Olá, galerinha, vamos tentar entrar até um e meia, eu vou explicar o que é o futebol, vamos precisar da participação de vocês. Então basicamente o futebol, pra quem não conhece, a gente tem uma estrutura de ciclo interno e ciclo externo, aqui na frente tem 4 cadeiras, e a gente sempre vai tentar manter 3 cadeiras preenchidas, eu trouxe 3 temas pra gente discutir relativos à próxima versão major do UBI, e tem alguns temas que eu acho mais interessantes que a gente viu, pelo menos o primeiro futebol de parte dele, então quem quiser falar, senta, levanta o dedo, se alguém já estiver falando, 1, 2, 3, consiga uma sequência, e se alguém quiser falar, vai sentar na cadeira vazia, e alguma pessoa que está sentada é que vai sair, não é complexo, então tá certo, então todo mundo pode sair, levantar, participar, eu não vou contestar, não tenho muita coisa pra falar, já estou avisando, não sei o que vão fazer. E basicamente eu propus uma agenda, que é o UBI 3x3, UBI funcional e checagem de tipos. Só vou fazer uma introdução rápida, a primeira vez que eu ouvi falar de UBI 3.0 foi da UBI CO2 2016 aqui no Brasil, e eu lembro que o benchmark que propuseram foi um emulador de Super Nintendo, que hoje no UBI 2.0 ele roda a 20 fps, o dia chegar a 60 fps vão fechar a versão e levar pra frente, não sei se é isso mesmo. Mas o que foi proposto desde o início, que já deram uma contada atrás, para a intervenção 3.0? Basicamente eles querem aumentar a concorrência, diminuir no TOC, de interpretador global, sem perder compatibilidade, eles falaram de fazer checagem de tipos, estática, e o MED sugeriu fazer mais funcional, por isso que eu tenho esses temas. Então nos três temas da agenda eu coloquei um QR Code, para quem não souber nada, quiser dar uma olhada, ter um site e participar, então vamos partir do 3x3. Então aqui a gente vai ter, a proposta basicamente é ser três vezes mais performático, ou três vezes mais rápido, e a gente pode, a gente não liga, e poder começar a vir aqui pra frente falar, alguém quer falar, alguém sofre uma performance hoje no BEE, quer discutir, como vai ser, a próxima conversão, tem acompanhado, não tem acompanhado, quiser falar de outra coisa? Vai ser tranquilo atualizar as aplicações? Então, eles prometeram compatibilidade o máximo possível, mas aí entra em questão de esse tipo, até quando eles querem levar essa compatibilidade, porque se eles aumentarem muito o limite de concorrência, algumas aplicações hoje que rodam em 2.7, o 2.7 já gostou bastante nisso, o 2.7 já é mais friendly com memória, já trabalha melhor com memória, mas o maior problema pra eles hoje é questão da concorrência e não tanto de sintaxe. Tanto é, na próxima agenda lá, que eu acho que é mais interessante, a gente consegue ver que no 2.7 algumas coisas entraram, alguém chegou a usar o pipeline operator no 2.7? Ele entrou na massa e foi removido. Então, assim, essa é a discussão. Então, tá, eu não sei o que eu vou falar. É que assim, o Ruby 3, eu acho legal as funcionalidades que ele traz, é que eu estou mais interessado em participar dos outros dois temas. Porque eu acho que performance não necessariamente é gargalo da aplicação, né? Pode ser gargalo do teu grupo de dados, do que você está fazendo na IO e tudo mais. Então, eu acho que a pergunta seria assim, quem aqui que trabalha com o Ruby acha que a performance do Ruby é um problema com o teu negócio? Pode levantar a mão, né? Quem tem problema de performance levantando a mão? Não, não vou fazer aqui na frente não, a gente só levantar a mão. É, quem tem problema de performance? Eu acho que vai depender muito da escala do negócio, né? Porque assim, vamos supor que você tenha algo que você gasta em CPU, 100 milissegundos, você deixa 10 vezes mais rápido, agora você executa em 10. Se você atua a query e ela demora 1 segundo, você vai demorar 1 segundo e 10 milissegundos. Então, ter esse ganho no Ruby não sinceramente vai ser tirar o principal ponto de gargalo, né? Daí a minha pergunta seria essa, se alguém tem sentido essa dor quando trabalha com questão de performance CPU. Alguém que tem uma aplicação que faz uso de 25 CPU? Tem, tem alguém ali em cima. Não, aqui a gente fechou. Bom, no caso, o problema não é tanto do Ruby assim. É o que acontece, a gente tem uma aplicação que ela trabalha com o Lambda ligado em um API Gateway. O maior problema na realidade é o Lambda estar quente. É o que acontece, às vezes a gente recebe um timeout por conta do Ruby não carregar inteiro antes de terminar os 30 segundos do API Gateway, a gente tem um limite e não tem como alterar. Então, acho que esse é o único ponto que causa um problema mesmo. O tempo de boot. Isso, o tempo do... O tempo do... Isso, a gente fez um modelo de viajinha lá, né? O produto pode ficar sempre quente. Você usa Jets? Jets. Jets. Vocês usam Jets? Sim. Acho que minha informação é muito velha, porque a última prova que eu usei era 2.4, então não sei se é relevante mais, mas... Na minha experiência, o... De performance de Ruby não é tanto da linguagem, mas sempre... Garbage collection. É objeto, coleção de objetos que a gente... Na hora de fazer a escrita do código, Cria-se... Né? Se escreve com... Sem medida, claro, né? Da forma mais natural, mas no final das contas o garbage collection, dependendo da situação, acaba caindo e aí tem que fazer profile e tudo mais. Que não é tanto de coisas pontuais da linguagem ali, um processo mais... Mais sim, de que fazer o business acontecer com um monte de objetos causa lentidão ali. Aí depois utilizar, começa a ficar complicado. Tipo, criação de Jasons muito grande, de cópia de objetos. Isso aqui é um... Na minha experiência foi o maior gargalo trabalhando com o Ruby. Assim, só pra falar... Na 2.7, o garbage collector ficou mais inteligente. Então, se você quiser fazer um teste depois, assim... Todas essas coisas que eu tô falando pra entrar na 2.7, gente, são... No final, vão colocar um tracker. Tem um tracker de business do Ruby. Mas é um... Cria um canal no Telegram que a gente consegue acompanhar. Então, toda vez que tem uma coisa que eles resolvem, cai lá no Telegram. É... Interessante coisa disso. Tem as propostas que o Mattis fez. Não só o Mattis, né? Mas... O Mattis tem que estar na frente da 2.7. Mas o garbage collector foi uma das coisas que eles trabalharam pra próxima versão. Queria fazer uma pergunta. Quem aqui teve problema com o garbage collection em Ruby? Porque... Em geral. Vão, por favor. Então, por que tem problema com o garbage collection? Eu acho que muito dos problemas talvez esteja atrelado ao uso do Active Record. Que quando você não faz um uso correto, você acaba carregando muita coisa em memória. Por exemplo, daí você dá mais trabalho com o garbage collection. Daí a pergunta é até que ponto... Lógico, né? Você tem uma linguagem de programação que te dá mais ferramental, te permite você olhar mais pro negócio, né? Positivo. Mas até que ponto o problema não são mais práticas, sabe? Até que ponto o Ruby vai salvar ou a outra linguagem mais performática que você tá utilizando vai ser, de fato, a melhor solução, né? Enfim. Porque eu sei que o Ruby 3, ele viria... Esse... Esse string ser imutable por freeze, né? Por default. É. E... Então, essas mudanças, elas iriam entrar, também vai ter uma mudança que vai ser bastante expressiva. Eu não sei aqui. Quem faz muito uso de keywords arguments em Ruby? Chamadas de métodos. Você tem um método e você passa os parâmetros como se fosse um hash. É. E daí na próxima versão vai ter uma quebra de como isso funciona, né? Em relação a receber hashes ou não. Mas, enfim, essa parte de performance, eu acho que é isso. É isso aí, galera. Vamos pro próximo tema. Coisa rápida mesmo. É... Ruby funcional. É... Esse aqui é... Chega a ser polêmico, porque o Koichi falou que vai entrar na 3.0. O Mets na Ruby Conf, na Rails Conf 2019, falou que não quer. Que ele não concorda com Ruby funcional. E aí eu queria pessoas aqui na frente pra gente discutir se é interessante pra nossa comunidade. Hoje já tem os Ruby, já tem algumas genes que a gente pode usar pra checagem de tipos. Mas se... O que que você espera? É pensamento mesmo. Não precisa ter uma opinião forte. Só, ah, eu gosto, eu não gosto. Mas vir aqui na frente pra gente conseguir ter uma discussão. É... Desculpa aí. A gente fez uma palestra, acho que uma das mais vistas do Guru SP, sobre programação funcional em Ruby. Assim, Ruby é uma linguagem funcional. Eu falo isso com propriedade. Ruby é a melhor linguagem funcional? Não. Vai depender do seu contexto. Uma das linguagens que mais influenciou, uma das linguagens que influenciou Ruby, além do Smalltalk, foi ISP. Então, quando a gente pensa em blocos, quando a gente pensa no conceito de lâmbidas, Ruby tem várias... Na verdade, tem praticamente todas as características de uma linguagem funcional. Acontece que ela não foi pensada quando você pensa em características como imutabilidade, ela não... Por design, ela não foi otimizada pra determinados casos de uso. Então, se você tentar, vamos supor, não modificar mais seus objetos. Então, um exemplo. Ao invés de você pegar uma coleção e modificar a própria coleção, você fazer um map pra tudo. Você vai criar novos objetos que vão vulnerar o garbage collector e consequentemente pode afetar a performance da sua aplicação. Agora, com Ruby 3.3, isso minimiza. Mas, dependendo do caso de uso que você está fazendo, você está tentando usar Ruby pra onde, na verdade, você deveria estar utilizando um Clojure ou Elixir pela natureza do negócio da aplicação que você está escrevendo. Mas, para mim, o fato de Ruby ter características funcionais é uma vantagem pra linguagem. Daí, se a gente quiser entrar no mérito de implementação uso, porque, assim, teve um método useSelf que o Fabrício nos apresentou, que a partir da versão 2.6 teve um método then. Então, hoje você consegue fazer um código bastante específico e alinhado, onde você vai aplicando a transformação daquele código, daquela lógica, dessa maneira alinhada. E, como qualquer método que recebe um bloco pode receber também um lambda ou um proc, então, é muito análogo você fazer o uso igual em JavaScript, que você tem as funções e você passa a favorecer composição ao invés de herança e tudo mais. Então, eu acho que Ruby ter essa característica funcional, que é desde a fundação dele, é muito bacana. Pra mim, Ruby é uma linguagem funcional e eu consigo provar, tá? Mas não é a melhor linguagem funcional, porque isso depende de contexto. Entendeu? Eu quero ser polêmico. Quem fala é essa para o próximo grupo, o Ruby é para todos os professores. Bom, eu não sei se eu tenho muito o que adicionar. Pra mim, Ruby, ou qualquer funcional ou não, é uma maneira de comunicação. Você comunicar o processo do seu negócio, ou o código que você quer fazer, ou o experimento que você quer fazer. Esse funcional é uma ferramenta boa para diminuição de estado, que é uma coisa que produz complexidade, né? Dependendo do tamanho e do estado do seu sistema. Então, acredito que usar Ruby funcional, e isso já vem muito código funcional, que é horrível de entender, muito complicado e que perde toda a eficiência. Então, é legal ter a ferramenta de você poder fazer esse tipo de comunicação com o seu sistema, mas também que seja usado no contexto correto, né? Tem você fazer funcional por fazer funcional, porque você gosta de funcionar e seus colegas não, não quiserem entender, perde todo o propósito, né? Então, no meu objetivo, na minha experiência, fazer código funcional, ou aplicar as ideias de código funcional em código não necessariamente funcional, é uma maneira de diminuir o pulo cognitivo que você tem para entender como está funcionando aquele sistema. você olha aquela classe, você sabe o input, você sabe o output, consigo entender com clareza. Que no final, para mim, é o ideal de qualquer linguagem de programação, né? Não importa se eu voltar a funcional ou não, que eu consiga deixar clareza, é o meu objetivo. Exato. Exato. Eu acho que o ponto que o Bajo, ele é Bajo, ele levantou, assim, a grande magia do funcional é esse conceito de input, transformação e saída. Então, você tem um método soma que recebe A e B. O que que é bacana você ter tímulos em Ruby? É que você pode garantir que A e B tem que ser com méritos. Por quê? Na hora que você fizer A mais B, se você passar um A que é nulo, vai dar um novo método de erro. Se você passar no lugar de A uma string, vai falar que dá um type error lá de conversion. Não lembro agora de cabeça. Então, o fato de você ter tipos, te ajuda a garantir que, olha, a entrada é o que eu estou esperando. Porque, em funcional, é basicamente isso. Você tem um input, uma transformação e uma saída. E uma das coisas, quando a gente pensa em acoplamento num código funcional, é que a saída está acoplada ao input. O output está atrelado ao input. Então, se você garante que o teu input está correto, as chances de as saídas serem corretas são maiores. Então, para mim, ter tipos, potencializa esse nível de corretude do seu código que, por sinal, agiu, deveria auxiliar no entendimento dele. Como o Baird também falou, é uma ferramenta de comunicação. Então, meu código comunica que, para funcionar, ele tem estas dependências. Só que você pode fazer um péssimo uso disso e virar uma zona tanto quanto ser funcional ou não ser funcional. Daí, na prática, é questão mais de educação, discussão, enfim. Não é paradigma que vai te salvar. Talvez um psicólogo. Alguém mais quer falar uma coisa sobre funcional, sobre os operators? Não sei. Não sei. Fica. Se discutirem qualquer coisa? Então, essa questão de funcional, acho que o senador falou bem também. Mas eu acho que uma questão para o Google é ter os construtores. Mas, em relação à linguagem, eu acho que o mestre já foi bem claro que ele se preocupa com essa questão de incompatibilidade. Então, por exemplo, você falou lá do pipe operator, aquilo lá foi só um experimento que ele fez. Ele viu que o pessoal não gostou muito, não tinha muito a cara da linguagem e aí ele dropou. É que assim, o pipe operator, se não me engano, quem popularizou foi o WebSharp, deu o Elixir, enfim. É que no Ruby funcionava diferente. Funcionava diferente. Isso. Mais pensativa que o pessoal criou. E todo mundo tinha a expectativa de falar assim, caramba, a gente vai ter o pipe operator do Elixir, que ajudou a popularizar. E não foi isso que a gente teve em Ruby. Então, assim, que porcaria é essa? Entendeu? Era só uma brincadeira do Elixir. E daí, colocar o pipe operator com um alias de ponto, que era assim, você vai ter ponto e a chamada do método, pra mim é uma decisão, enfim, muito ruim. Sim, sim. Muito ruim, negativa. E ter esse operator do jeito, que é o Elixir, eu acho que seria um pouco incompatível com a linguagem do Ruby. Então, o Mendes falou, não. Se esse que eu fiz, o pessoal também não gostou, mas o do Elixir traria incompatibilidade com o que já existe hoje, então é melhor não ter, né? Eu acho que foi essa a decisão, se eu entendi. Na verdade, o reverte foi porque o Mendes pegou a Elixir sozinho e falou, vou fazer. E uma semana depois, eu falei, gente, então o committee é na master e se vocês pegarem, inclusive eu acho que esse link, esse QR Code aí, é dessa isso que foi criado lá, que sugeriram, alguém sugeriu, e geralmente tem um processo, quem não acompanha muito, mas tem um processo, o pessoal discute, vai colocar na linguagem, não vai, não faz sentido, não faz. O Mendes pegou e fez. E ele não queria, tudo é que ele não queria reverter. Você acompanha lá no track, ele não estava muito a fim de reverter. Eu ia falar, não, mas é o jeito que funciona para o Ruby. A gente não é Elixir. Mas acabou revertendo na 2.7 e ele falou que foi voltar, não sei quando. É, então, eu acho que a tendência era não voltar mesmo, porque ele teve esse feedback da comunidade, que o pessoal não gostou, então... Foi uma péssima decisão. É, mas o Mendes, pelo menos, ele é humilde e falou, não deu certo, beleza. Teve até uma funcionalidade, uma proposta, que quem fez foi um brasileiro, que trabalha na Vinde, o Américo, não sei se vocês conhecem, ele volta e me entra aqui na comunidade, e ele propôs, porque é o seguinte, quando você está lá no object, você faz assim, object.method, e daí você tem acesso a um método, que é o equivalente ao lambda, um proc, e daí você consegue invocar esse cara como se fosse, enfim, um proc, um lambda. E daí ele propôs a notação de ser ponto dois pontos, que seria a ideia de você não ter que escrever o objeto, ponto o método, passar um símbolo e ter acesso a esse proc, que não é um proc, na verdade, é um objeto, uma instância de método, enfim, para você utilizar. E isso tem muito a ver com o funcional, porque, vamos supor que você tenha uma classe, ou um objeto, uma instância, enfim, ter um objeto, e você quer utilizar o método desse objeto num map, então você não precisaria ter que fazer, o que eu estou falando talvez está muito abstrato, dá para trazer exemplos. Mas daí, isso foi uma coisa que, pela natureza da implementação do método method no Ruby, que sempre gera um objeto, pela natureza, essa feature foi deprecada. Por quê? É uma ideia muito boa, a comunidade ficou, assim, até querendo, só que a implementação, isso iria unirar o garbage collector, então, por hora, ficou em standby, não entrou. Na verdade, ela entrou, ela acabou entrando na master também, e teve um reveste. Até escreveram vários artigos agora, o ponto dois pontos agora vai sair, e eles reverteram também. Então, para quem está acompanhando, está acompanhando a master, eu acho que ninguém aqui deve usar a master, só quem escreve livre ou coisa assim, tipo, não sei. Estou tendo muito esse primeiro fenômeno deles fazerem, eles jogarem, a comunidade responder e eles voltarem. Mas realmente esse operator aí, eu lembro que tinha uma galera já, nossa, agora vai me ajudar um monte, porque eu preciso disso, não sei o quê, e acabaram de reverter. É, eu acho que o que é importante de funcional assim, a gente tem, como o observador falou, a gente tem as construções, e se você quiser, você pode ter uma abordagem funcional em Ruby, assim como em outras linguagens. O que eu acho que, eu não sei se eles têm foco nisso ou não, é você ter os construtores na linguagem e ter as coisas otimizadas no nível de desempenho. Porque o que eu vejo muitas coisas é, o cara faz funcional, mas a linguagem não tem otimizações, e isso acontece, inclusive, com JavaScript. Se você for ver, hoje JavaScript já está muito, tem muita coisa funcional, tem muita coisa otimizada, mas você vai ver o código lá, low level, não sei o que, é um código procedural, às vezes o código procedural é mais rápido. E aí você tem as construções funcionais, mas elas têm que estar bem otimizadas. Às vezes você faz um código funcional que é bom pra caramba, mas a performance dele é muito ruim, porque a linguagem não foi pensada pra isso. E as linguagens funcionais, geralmente, têm essa vantagem. Ela foi pensada pra isso e ela tem todas as otimizações, até pra trabalhar com recursão, coisas assim. E numa linguagem como Ruby, Python ou outras assim, você tem limitações. E nesse ponto, eu não sei o quanto eles pensam em avançar, mas eu veria como a maior vantagem não tem muitas coisas assim, ah, linguagem totalmente funcional, tem que ter isso e isso. Sim. Eu diria que assim, Ruby, por natureza, ele tem todas as características de uma linguagem funcional. Isso é fácil de representar, de mostrar. Só que como o Barge mesmo ressaltou, um dos maiores problemas é a questão do garbage collector. Então, se no funcional você promove transformação de objeto ao invés de uma modificação, ao invés de eu fazer um it e sair alterando a própria coleção, eu uso um map que me gera uma nova coleção. Então, o funcional promove a transformação e, consequentemente, mais objetos que eu não era mais o garbage collector. Dado que o Ruby não é otimizado para, não é tão otimizado no garbage collector, fazer um código o mais funcional possível pode ser, provavelmente, uma má decisão pra tua aplicação. Porque o Ruby não foi feito para ser totalmente orientado a isso. Pode ser um problema. Recentemente, falando sobre garbage collector, eu não lembro se quem foi a empresa, se era um discórcio ou não, que eles tiveram um problema com garbage collector do Go. O Go, eu acho que é uma das imagens mais rápidas com garbage collector que existe. E eles usaram o Rust. Então, geralmente, eu posso falar isso. Mas você está com problema de garbage collector. Usa o Rust aí. Existe uma ferramenta aí, a chamo Elix, que você pode escrever integral. Você pode Rust com Ruby. Então... Mas é o ponto, né? É só falar assim. O Ruby, ele te dá toda ferramental você fazer funcionar. Só que é assim. Eu só quis tentar resolver que é assim. Você não pode usar funcional. Só que funcional promove transformação. Transformação tem mais objetos. Como o garbage collector do Ruby está evoluindo a cada versão, então ser o mais funcional possível vai contra essa capacidade hoje do Ruby de não ser tão eficiente de garbage collector. Mas isso é impeditivo, de maneira alguma. Eu acho que o que foi acrescentado na linguagem é muito positivo, mas tem que saber usar como moderação. A mesma coisa com Active Record. Sim, sim. É um monte de recursos. Mas se você não sabe usar, fica uma... É, o que eu acho mais interessante no Ruby, eu não sei se é o próximo assunto aí ou não. É, agora de tipos. Ah, de tipos. Não, então. O que eu ia falar é do... Eu nem sei se isso é interrompo funcional, que é a questão do actor model lá e aquele modelo de guildas. Essas construções de funcional que existe hoje no ponto com o range Ruby, isso se tiver na linguagem mesmo, na especificação, eu acho que é uma coisa legal porque vai facilitar ter, por exemplo, o actor model, né? Se tiver isso na linguagem mesmo implementado em baixo nível, provavelmente vai ter uma performance melhor, vai ter mais garantias. Então, essa pra mim é a parte que eu mais me aninho, essa parte de poder ter esses modelos de paralelismo que não depende só de threads, de semáforo, de lock, que são difíceis de trabalhar. Então, só pra encerrar o assunto aí. Funcionou. Galerinha, só pra falar. Próxima pessoa que sentar aqui e participar vai ganhar uma camiseta. A gente ainda prometeu. Então, só sobre guildas eu vou falar que eles estão trabalhando também pra criação das guildas. Hoje eu acho que o último desafio que falta é que eles estão tentando resolver de um compilador de Justin Time, que a compilação de Justin Time não está do jeito que eles gostariam. Mas quando eu falei de reduzir o limite dos logs do interpretador global, é pra elas dar concorrentes no esquema de guildas que eles vão resolver pra manter compatibilidade. E eu só queria entrar no próximo assunto. Ok? A gente tem que contar uma discussão. Eu espero a gente voltar nos próximos grupos sobre isso, ou na mesa do almoço, alguma coisa assim. E falar sobre checagem estática de tipos. E se alguém tem alguma opinião, alguém usa Timescript, alguém usa do sorvete. Principalmente se alguém já usou sorvete, quiser sentar, conversar aqui, ganhar uma camiseta. Não? Olha aquele cara ali. Não, eu acho que não ganha. Não ganha, não ganha. Olha aquele cara de verde ali, eu acho que é verde ali. Ele está estudando sorvete aí, eu acho que ele podia contribuir. Aí só saiu. Tá bom, eu saio. Eu trabalhei nesse drive por um momento e lá a gente usava um sorvete. E na minha experiência, duas partes da minha experiência. Assim, a parte é muito chato, tipo, é muito chato. É muito... Eu nunca sei quando que eu esqueci. É bloco, é parênteses, nunca sei. É muito chato. Eu achei uma experiência não muito agradável. Porém, uma das coisas que o pessoal do time sabia é que eles tratam o sorvete como uma ferramenta de user experience no próprio programador. Então, existem ferramentas de conversão de código, de anotação automática de código. Se vocês já usaram o sorvete, as anotações de falha são as coisas mais... É lindo, assim, com as setinhas e tal. Você fala assim, putz, isso é... Muitas linguagens não fazem isso, tipo o Rust também, mas... Pô, aqui o tal erro. Eu consigo ver literalmente o tal erro. Então, realmente, ainda mais quando se trata de uma aplicação de pagamentos, tipos, realmente pegam muito erro em aquelas migrações, assim, de código que estão pegando muitos erros por causa da tipagem. Eu gosto muito da possibilidade da falta de tipos, né? De você ser mais criativo, mas numa questão de segurança financeira, dá um pouquinho de alívio na consciência de que não está fazendo muita merda. O que eu acho legal do sorvete é que você não precisa fazer checagem de tipo de tudo, né? Você consegue, com anotações, colocar que aquela classe você quer ter fortemente titulada ali, ou que você quer que faça verificação não daquelas... dos seus métodos ali, dos seus atributos. E... então, isso é legal também até pra você aplicar em projetos que já existem, e você tá migrando pra uma checagem de tipo. E até colocar, ah, nessa parte do código, que eu tô mexendo mais com a parte financeira, por exemplo, eu quero fazer essa checagem e outra não. Então, eu acho bem bacana. A minha pergunta pros três que estão aqui, se alguém quiser também vir participar, sempre aberto, é se vocês sentem necessidade de dar linguagem alternativamente em um sistema de checagem de tipos, ou se hoje uma GEM, como o senhor vê, ela já atende bem, faz sentido. O que vocês sentem hoje se tem necessidade de realmente três pontos aqui igual ao que eu tinha falado antes? O mestre já falou que ele é ponta, ele acha que não tem necessidade de já vir nativamente no toolkit dado. Mas o que vocês pensam? É, eu acho bacana a checagem de tipos, mas quando você tem uma linguagem que é fortemente tipada, você tem um compilador onde ele faz a alocação de memória dependendo do tipo. Então, ele só faz essa checagem. Quando você não é fortemente tipado, ele só tá considerando tudo como o mesmo tipo. Então, eu acho que fica mais na mão do programador de como ele quer tratar aquela informação. Então, você só tá fazendo com que, sei lá, quem faça o seu trabalho. Eu não vejo um banho muito grande em você ter fortemente tipado em toda a sua aplicação. Por isso que linguagens que são fortemente tipadas têm objetos que são, sei lá, que são objetos ou objetos que não têm tipos definidos. E assim como linguagens que não são fortemente tipadas estão considerando colocar isso pra dentro da aplicação. Mas eu acho legal porque dentro do program eu vejo bastante a gente checando em tempo de execução qual que é o tipo do que tá chegando. E aí você tem que ficar toda hora fazendo aquele tipo de checagem no começo do seu método ou do que você tá fazendo. Se você tem isso já em tempo de compilação, você deixa menos coisa pra você fazer durante a execução da sua chamada. Você quer ou não quer? Ah, não. Eu acho bacana trazer pra dentro do compilador. Mas acho que o Sorbet resolve bastante... Posso falar? Ah, do Sorbet, primeiro eu acho que é um projeto sensacional. Eu não vi todas as palestras, não vi um pouco, eu não usei muito. Mas eu vi lá que o pessoal fez em C++. Tipo, o que eles devem ter investido de dinheiro pra fazer esse negócio foi pouca coisa. Então, eu acho que é de se considerar, como eles já fizeram o Open Stories do projeto, é de se considerar como uma solução de fato no Ruby e não precisar fazer tudo o que o Sorbet faz na linguagem. Isso seria desnecessário. Eu acho que pode até ter algum tipo de tipagem na linguagem, alguma coisa mais simples, assim, não muito complexo. O que eu vejo é a do Sorbet também, eu acho que a adoção dele, pelo que eu vi, ela não foi muito grande justamente por essa questão da ferramenta. Os caras abriram o código do Sorbet, mas parece que tem uma integração, não sei se é com VS Code, alguma ferramenta que isso daí só tá na Stripe ainda. E como ele falou, como é a questão do programador, é isso que faz a diferença. Então, quando tiver essa ferramenta, eu não sei, imagino que eles devem abrir alguma hora, isso eu imagino que vai aumentar a adoção, porque é aquele negócio que ele falou, a questão do feedback pro usuário. Então, o que eu vejo por tipagem? Eu acho que a tipagem vai acontecer, vai existir Ruby, como já tem proposta, já tem implementação em Python também. E como você vê o pessoal no mundo JavaScript agora com a onda do TypeScript. Então, o que eu vejo a tipagem? Eu não acho que faz sentido criar tudo com TypeScript ou tudo com tipagem. Mas, por exemplo, muitas bibliotecas e coisas que nós desenvolvedores vamos criar, você vê o View, o Angular, muitas ferramentas hoje sendo escritas em TypeScript. E isso é bom pro desenvolvedor, mas pra maioria do desenvolvedor, dependendo do que o cara tá fazendo, a tipagem é uma ferramenta a mais, é só escrever mais código. Então, eu vejo que algumas ferramentas, algumas classes de ferramentas e algumas classes de problemas, como ele falou, a parte financeira, que você quer ter mais checados, você quer ter mais coisas. Então, nessas áreas, eu acho que faz sentido pra caramba até tipagem. Então, eu acho que vai ter o ferramental e aí provavelmente vai ter bibliotecas, mais coisas assim que vão implementar tudo. Quando fizer sentido, nem todas as coisas vão fazer sentido, mas acho que tem essa tendência de crescer a tipagem. Mas eu acho que a gente não pode também achar que agora vamos escrever todo o código Brails, tudo tipado. Acho que também tem um limite pra essas coisas. Bom, eu sou fanboy de TypeScript, então não posso falar muito mais. Não, mas é, eu acho que ser opcional talvez seja uma das coisas que eu gosto do Ruby, que me faz voltar pro Ruby, é a flexibilidade. Tipo, tem hora que eu preciso ser formal e eu preciso ser preciso, tipo, beleza, vai me ajudar pra caramba. Mas tem hora que eu só quero fazer, tipo, eu quero ser flexível. Não quero ter muita, muita... Não quero que pegue na minha mão demais, assim. Não quero deixar eu errar um pouquinho, sabe? Então, nessas horas eu acho que o Ruby, essa parte que é legal, que foi o que me fez apaixonar pelo Ruby, é... que pôr em produção talvez não seja a melhor ideia do mundo, mas fazer metaprogramação e entender as coisas de uma maneira divertida, eu acho que é uma das coisas que eu gosto bastante. Eu ficaria muito triste se isso fosse tirado da linguagem, que eu acho que também é o que levou muita gente pra mexer com Ruby. Não sei, eu tô especulando, mas cansando de ter uma ideia. Então, gente, eu acho que o que eu queria trazer daí é isso, essas discussões, mas pra gente poder pensar pra outra palestra, pensar pra outra discussão. Agradecer a todo mundo que sentou aqui, todo mundo que não sentou aqui também. Eu sei que muita gente queria falar, mas ficou com vergonha. Eu espero. Eu tenho uns links aqui, como eu falei, Almerira, são de coisas que foram implementadas e voltaram. Pra quem quiser acompanhar, é um canal do Telegram, que eu fiz um botzinho lá, que toda nova início que tem no Ruby é compartilhada lá. É bom pra acompanhar também a evolução da linguagem. Não sei se você ainda quer pegar, se quiser pegar também. Só pra entrar lá no Guru também, você vê que eu tô lá. O canal do Telegram do Guru também, que pra quem não entrou ainda, entre lá também, pra poder interagir. A gente tá numa discussão se o cabelo do colega é verde ou é azul. Eu acho que é verde água. É a luz. É a luz. Vamos tentar lá fora depois. E... Caralho! É! 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 Vou entregar a camiseta. A pessoa que participou. Todo mundo tá vendo, né? Tirar uma fotinha depois. E é isso, gente. Muito obrigado. Pra quem não conhecia o formato, assim, se quiser dar um feedback, se foi legal, se foi legal. Somente quem sentou aqui e... Podia ter feito um stand-up também, não sei, mas... O que vocês acharam aqui que tá desse lado? Alguém não gostou? Legal, legal, legal. Aqui, todo mundo gostou? É isso aí. Então, já podem fazer. Gente, muito obrigado pela participação pra vocês. E é isso.